O swing nunca põe Esse é o dozeita libão O astro do maluco Vai me faz de cavalar Vai, 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 vai me faz de cavalar Vai, 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 vai me faz de cavalar Essa é a minha honesta que tem um rei de mar Um rei de mar As putas que param que conhecem Quer tentar roubar Quer tentar roubar Aquelas amigabete Incluídadas Incluídadas Que falam que te conhecem Quer tentar roubar Aquelas amigabete Incluídadas Incluídadas Que falam que te conhecem Quer tentar roubar O swing nunca põe A tropa mais brava nem tudo Já pode dar Oscar pra troca dos anônimos Vai me faz de cavalar Vai, 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 vai me faz de cavalar Vai, 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 vai me faz de cavalar Aquelas amigabete Incluídadas 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 Esse é o DG Paribã, ou acha que tá aqui? Esse é o DG Irmão Que vem, que vem, mas do lado de fora Tá eu e a minha escolha Ah, 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 ah Que vem, que vem, mas do lado de fora Tá eu e a minha escolha Ah, 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 ah Vem e sai, viram e essa fadinha Hoje eu vou comer você Um foder só's, amigna Vem e sai, viram e essa fadinha Hoje eu vou comer você Um foder só's, amigna Eu fico o Terreirão Só que é minha primeira vez For eu de chá, eu não vou pular Eu adoro a f ninja de vez For eu de chá, eu não vou pular Eu adoro a f humanities de vez Ah, 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 ah Joga essa xereca, os faixas pretas vai passar Ah, 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 ah Joga essa xereca, o malão vai passar Ah, 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 ah Joga essa xereca, o circo vai passar Ai droga, ela brotou, vamos dar pra ser pra ela Tapa na cara, puxa o de cabelo, do tapa na bunda dela Então, então, come a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer, a xerequinha dela Vou comer, vou comer, vou comer, vou comer a xerequinha dela Mantar cês que come sapatinha Vai acabar da tua maninha Depois vai mandar pro vazar do palá Mas ninguém tá ligando tu, acha que tá aí? Hoje vai mandar seis de folha e sapatinha Vai acabar com a tua mania Depois vai mandar pro vazar do palá E quanto menor em praça com a garrafa transparente E quanto menor em praça com a garrafa transparente Tu me empurra balas Tu me empurra balas Tu me empurra balas Tu me empurra balas Balançando, balançando, balançando as barraquinhas Balançando, 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 balançando A brisa subiu palmente, garrafa caiu no chão e hoje eu tô menor do ar Você é o jeito que eu te imbalo, te come filha da fua É o jeito que eu te imbalo, te come filha da fua Eu sou sem sentimento, mas minha chota te adora Que saudade de gozar nessa pirata Que saudade de gozar nessa pirata Que irmão, o safadinho, o rei que hoje eu quero é tu Eu quero ser o peru Tapa, tapa na cara, puxão de cabelo Tu tapa na puta dela Tapa na cara, puxão de cabelo Vamos dar prazer pra ela Tu tapa na panabana, tu tapa na puta dela Toma 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 Tom Ela tá pro crime, ela tá pro crime Então joga a buceta na boca da classe Pode proscria que te deixa forte Fala pras amigas pra me andar do clore Que eu me travi e tá cansando e bota Piscar xereca quando vi o parafão Então roça nos amigos da boca Esse é o dos Vieta Lidão O astro do momento Piscar xereca quando vi o parafão Então roça nos amigos da boca O astro do momento O astro do momento Ela vem rebolando com a puta Essa danada não tá de bobeira Ela vem rebolando com a puta Essa danada não tá de bobeira Desce com a rabeta Sobe com a rabeta Joga o bucetão puta Pachapita Desce com a rabeta Sobe com a rabeta Joga o bucetão puta Pachapita Ela jogou a bucetão puta Puxa pra frente Ela jogou a bucetão puta Ela jogou a bucetãorada Puxa pra frente Pega Pega, pega, pega Pega, 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 pega Pega, 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 pega Vai jogando bem, nem jogando bem Eu te estrabei, ela te chamou também Vai, 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 você tá na Glock Vai, 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 você tá na Glock Com perdão adaptado Vai, 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 você tá na Glock Vai, vai, você tá na Glock Vai, vai, você, vai, você tá na Glock Com perdão adaptado Ai, droga Sento no bico da Glock Rebola e tiro o shot e vem vamo fuder Vem, rebolo na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o vovô mexer Arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Sento o noob, curta a glock, rebolo e tiro o shot e vem vamo fuder Vem, rebolo na tua pica, eu sei que tu se excita e deixa o vovô mexer Arrancou meu cabaço e me botou de quarto, botando pra fuder Toma, 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 toma ela que ela vem Porra filha da perna Proxão, brusão, ela fala, brota E o pior nessa gostosa, você de quatro me pede soca O DJ que te bota, 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 bota O DJ que te bota, 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 bota O DJ que te bota, ó Tu é santinho, eu sou safado Fica enorme, é bolado De quatro no quarto, com argelado Tudo plantado, tudo plantado Ele é fã e delegado Toma de quatro, toma de quatro, toma de quatro Toma de quatro, toma de quatro Com o embalo do faz de cola, eu ligo nele E ela topa, putareia, com a tropa do jeitinho Que tu gosta, então Deve se beber, rebola, que eu quero ver Assume, assume, descer, quero ver tu aquecer Então, deve se beber, quero ver tu aquecer Assume, 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 descer, quero ver tu aquecer Lá na treta tudo acontece, de balão tomando Livre sem estresse, chocolate a gata Tipo o chefe, Netflix na tela Desliga isso e chama ela Vamos pro quarto, bora fazer amor Vem jogando a todo vapor Sentando com o popô Já pode dar o Oscar, patroa dos anônios Vamos pro quarto, bora fazer amor Vem jogando a todo vapor Sentando com o popô Vem jogando a todo vapor